A CIDADE NO BRASIL Botões, Dark Fox, Hedge Knock Down Bom round agora, Dark Fox Começa na frente, primeiro sangue Hardsweep Dive Dive novamente Início de combo, muito bem jogado Dark Fox Vai até o canto Conversão máxima da situação, DP Muito bem jogado Punição ali do sapito, DP no vento Ai não, mas saiu barato, de boa Tá em casa Dark Fox consegue então Segundo round em cima do top fighter sapito Botões Boa extensa sapito, on fire Wake up 4 Meu Deus, que dodge do sapito Muito bem jogado 3 de vantajoso por enquanto Dark Fox Chakunezzo Jab, jab, Hadouken, estourou barra Muito bem jogado usando o CX Tatsu vem castigando a vida O sapito vem fazendo speedrun do top fighter aqui Hop do sapito finalizando em garça O combo Prefiro o setup pra reset launch Não deu certo Dark Fox agradece Hard sweep Chakunezzo, dash Low Ótimo, troll Tá vivo ainda Mas ainda faz 1x0 então Dark Fox Vou memória, cara, Dark Fox Hoje é o dia do Dark Fox, galera Parabéns 1x0 pro representante Máfia do Tekken Dark Fox Mesmo stage Piruleta Piruleta Munição da situação do Dark Fox Conseguiu o chop Focus attack Tatsu Tatsu cancel Muito bem jogado Quer dizer, o Focus Cancel, perdão Vem na marcha Posto do Tigre Muito bem jogado agora Pelo sapito Tento launch Não deu certo Life Elite por enquanto Continua o Dark Fox Botões Jab Dive Consegue pegar em float Vai converter Reflexo perfeito agora Do representante do Dark Fox Tento All carry Cara, ele carregou de uma parede A outra Chute médio Tatsu Muito bem jogado pelo Dark Fox Já metendo outro prego no caixão Flip Pose da garça Perdão, pose do louva-a-deus Backflip Não deu certo Mas tem um bom espaçamento Chacunetsu Chacunetsu não Go-Hadu Consegue o louvo no final Round sólido aí pro sapito Rafael sim, mano Rafael, tô jogando muito, mano Botões Stense Low Consegue o low Sim, agora sim Da posição da garça Consegue back launch Vem castigando Botões Agora sim Vamos ver aí O Dark Fox Special Droppou Tentou o launch Saco Negra Não deu certo Boa punição agora Já gasta a sua barra Vem errando os combos Já era pra ter matado O Dark Fox Sapito agradece Tem nada a ver com isso Tô de boas Vamos fazer jogo Vem na incidência da garça Incidência do tigre agora Bom bloqueio D1 D3 E é isso Consegue mais um round Top Fighter sapito Mostrando que não é free Bom flip Consegue o launch Vai ter um all carry Nessa distância Conseguiu Ótimo reset Castigou A vida do Dark Fox Dark Fox Responde o autor agora Tem uma barra Vem fazendo all carry Pro outro lado Muito bem jogado Vem mano O Akuma vem muito puto Correndo Muito puto mesmo Bom launch agora Do Sapito Pode finalizar a match Vai matar Matou 1 a 1 Instant rematch Quer nem saber Vamos trocar o cenário Pro regras do Tekken Dojo Tem que matar Tem que matar Perfeito 1, 2 Pelas regras do Dojo Cada partida tem que mudar o estágio Então Vamos seguir as regras Agora sim A próxima é valendo Django outpost É realmente Esse estágio tem bastante recursos Para o Akuma Tem o Bakken Break Em um combo Akuma já está na parede Porra O Akuma castiga pra caramba Na parede Vamos ver o que o Sapito Consegue fazer contra isso O Sapito que também tem um lane É um personagem Muito bom E 1 a 1 Fox Cancel Muito bem jogado Pelo Dark Fox Já tem a parede Como eu disse Hop Parque do Sapito Louva a Deus Caramba Ele fez tipo Um combo Já destruiu a vida Do Dark Fox Bom If Punished Sapito Sai na frente Muito bem jogado agora O Dark Fox Conseguiu resetar o combo Ele não converteu Fox Cancel Bom Punished Fox Cancel novamente Vem cá chegando agora A vida do Sapito Nem quebrou o Balcon Muito bem jogado Faz o primeiro ponto Na segunda match Conseguiu o Launch Muito bem jogado Agora sim vai ter A troca de estágio Shakunetsu Pra fazer o Alcarry Tento o Dive Puni com o Jam Ele no Sapito Saiu barato Prefei o reset ao combo Mas não deu certo na distância Boa interrupção Dark Fox Tatsu Boa Deus Hard Sweep O Balcon Dark Fox Naquela situação Fica complicado Tenta o DP Não dá certo Agradece o Sapito E pesca mais um round Botões Castiga muito A vida do Dark Fox Olha esse combo Do Sapito Castigando demais Back turn Back turn novamente Conseguiu o Hop Round clean do Sapito Pra cima do Dark Fox Vai se caminhando Seu segundo ponto Bom if punished Tento o Launch Não precisava disso Sapito Please Bom poke agora Um perfect psicológico ali No Dark Fox Abre 2x1 Sapito Seleção de estágio Novamente Infinity Azure Escolha bizarra Vamos ver o que o Dark Fox Trouxe pra gente Cara O Dark Fox Ele matou Foloni Matou Léo Chaves Matou Felipe Ling Mano Matou você Que está em casa Cara Ele destruiu Todo mundo Vamos ver o que acontece Mas cara O Dark Fox Ele pode perder Agora Ele é o MVP Do campeonato Na minha opinião Com certeza Vamos ver o que vai Fazer o Sapito Contra isso E o Dark Fox Na adaptação Começou de relax Stance Começou fazendo O Launch Muito bem Hot Start Pro referência Do Top Fighter Bons botões Louva a Deus Posição do Tigger Entrando em relax Stance Fox cancel Jumping Interrompido Pelo Sapito Stomp Botões Ótimo Launch Parte do Sapito Doroto Doroto Comprido Doroto Comprido Doroto Comprido Na moral Mano Bom Counter Hit Focus Vai ter parede Não Não teve parede Ótimo Hop Por parte do Sapito Vai na Stance Drunken Tranquilo Sapito Laço Opa Subiu Errado Meu amigo Ai não Mané Ai não Mané Ai 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 não Dark Fox Vamos reagir Verdadeiro Brasilian Galter Hit De parte do Sapito Jogando muito bem Agora Consegue o Loa Do Quem tem um Cancel Prefiro o Reset Não deu muito certo Dark Fox Precisa de uma recuperação Punish 1-2 Agora sim Vai pro combo Vai pro all in Vai ter parede Vem carregando Olha essa execução perfeita Do Dark Fox Não teve dash suficiente Mas assim teve O médio Tatsu Opa Literalmente o Sapito Agora tá no Brasil Fazendo farofa E é isso aí Dark Fox Reage E mostra que ainda não Está morto Mesmo assim Escrevendo lá O seu Funeral Conseguiu Reagir muito bem jogado Então Pelo Dark Fox Bom dive Jab Dash jab Dash jab Dive novamente Muito bem jogado Agora pelo Dark Fox Bom low crush Conseguiu Agora o launch Muito bem jogado Pelo Dark Fox Mostrando que tá vivo E deixando a luta Para os últimos E lembrando 7 points Sapito ainda Meteu 2 rounds Acima Tem uma barra de X Pode fazer muita conversão Agora do Akuma Dash em Heart Sweep Marcha de punhos Por baixo do Sapito Conseguiu Hop em Lava Deus Heart Sweep Novamente Dark Fox Menos punhos Extence Poke Tem a parede Agora Dark Fox Pode fazer boas coisas Boa Roll ali do Sapito Para evitar posicionamento Muito inteligente Ótimo Jumping Cancelou Tá safe Bom E pudiste Por parte do Dark Fox Posicionamento Corrado Extence Tenta o dive Jumping kick Vem castigando Consegue virar A luta da Dark Fox Com 3 rounds Reverso E a galera Delira Que muito bem jogado Melhor campeonato De Tekken Até agora No Brasil Nesse ano Cara Sem sombra de dúvidas O hype Tá enorme Dark Fox Se metendo 2x2 Muito bem jogado Vamos aí Para a última luta Não esperava menos Dos dois jogadores Vamos ver Vamos ver Jogo neutro Dentro Launch Não dá certo Back turn Não consegue levantar É punido Na situação Do Goradou Boa interrupção De flip Três jabs Não era a melhor conversão Possível Mas vindo assim Tem um life lead DP por parte Do Dark Fox Nos passamentos Consegue 4 em counter hit Muito bem jogado Vai ter o carry Então no carry Vim convertindo Muito bem agora O Tatsu Que machuca Olha o Tatsu Que machuca Jumping Muito bem jogado Nem ele acreditou Que pegou Mas vai Mas vai em cima E insiste Em dois chutes Médios E consegue vencer O Sapito No primeiro round Um round a menos E começa muito bem Agora Pode start Parte do segundo round Pode ter ali O all carry DP Não bateu na parede Não sei porquê Pop Lovadeus Agora o parte do Sapito Tudo igual Jab jab Tem uma barra de X Agora o Dark Fox Não teve o cancel correto Tem ali o dive Bom Bom edge drive Botões Bom bloqueio Punição máxima da situação Lobo A defesa Pula o chute O DP Great round Sete points Agora o Dark Fox Vamos resetar Jab Mandolone Jab Cara Quem disse Que no Tekken Não tem noia Mas esse DP Foi foda Parabéns aí Pelo Dark Fox Pela jogada Punição do Sapito Agora Vem buscando a match Pode ter parede Tem parede Mas não tem instância Certa pra continuar Um dois Instância em launch Não deu muito certo Jab Jab Pega um jab Vem na marcha de punhos Instância do Tigre Jab jab Agora parte do Dark Fox Pode fazer uma conversão Tem o dive Mano Akuma correndo Não sempre vou comentar É muito puto ele correndo Sensacional Botões Relax Instância Tá de costa De costa Você me dá uma voadora Aqui de boa Ótimo Hop Passa o sapito Doroto Doroto Compito Botões Jab jab Hadouken Tem um cancel Bem castigando agora Dark Fox Nessa última match Agora sim tem parede Fox novamente Dash Botões Tatsu Olha esse combo Tatsu novamente Boa defesa agora do sapito Vem na pressão Jab jab Vai punir Tá em float Preferiu o hard knockdown Deu o dive na frente Tem a parede agora o sapito Entra o hop Erra Relax Stance Consegue o launch Complicado Sapito vem buscando a match Agora marcha de punhos Hard sweep Precisa Elimina Comemora muito Aqui a galera Mano A galera grita demais Sempre história Comunidade aí Comemorando Muito unida Dark Fox Fazendo ótimas match Dark Fox Melhor player Perú Mano a play Você não vale um centavo Não vale um centavo Não vale um centavo Não vale um centavo O que é isso?